Contando nota, bebendo bucana, ouvindo big, brisa tua cara, mano, tipo king, trajado de pluma, car prima lindada vitrine, eu mesmo dirijo meu filme, se der mole, tu avança o filme, nossa história é vida de cine, tudo é prazer no RJ, bem-vindo, mano, e... Vem, 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 eu faço rap, eu amo rap, eu quero ver vocês... Esse cara no bubap, eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver vocês matar esse cara no bubap, vem! Vai, pa. É no boomback, faço trap, faço em qualquer ritmo Por isso agora tu sabe que quem diria é que boomback, tá ligado? Isso é hip hop, eu vim pra fazer meu ritmo e também apoio O beat volta aqui, tá ligado que eu já encaixou E nesse beat tá ligado que eu já intercalou E nesse beat tá ligado que eu vou matando Nesse beat pode travar, mas eu sigo encaixando O beat não tragou, quem trava foi você Eu vou te ensinar como é e vencer Você que não entende que isso aqui é R.E.A.T Então eu intimido pra poder ganhar você Você quer falar de ritmo e não chega nos meus pés Eu tô dançando salsa enquanto eu canto jazz Não sei se você entende porque eu vou te falar Ah, cantoreira, só que eu sou cantonar Você é cantonar, por isso puta que pariu Você é canta jazz, eu te chuto e um gol de um fio Não sei se tá pegando, por isso é seu pilão Hoje eu tô te expulsando aqui da minha mansão Não sei se você entende porque cara é um parto Eu sou um maluco e vou deprar esse pedaço Não sei se você entende, eu ando descalço Você não percebe porque eu faço improvisado Faz improvisado, por isso eu não tô ligado É desde aí um pedaço, pensamento fragmentado Não sei se tá pegando meu mano, essa é a cidade Que tá tendo seu próprio transtorno de personalidade Você fala fragmentado, você tá sem calma A minha rima é fragmento da minha alma Não sei se você entende, eu te penso calma Vou botar a cabeça e a bandeja na minha palma A bandeja na tua palma, por isso que é horroroso Arrancar minha cabeça é teu prêmio mais valioso Mas isso hoje é aquilo que você não vai ter Tá ligado, mano, o freestyle vai retroceder Não sei se você entende quem diria Prêmio é a coisa de perdão e meu trabalho correria Não sei se você entende canto dia a dia Vou cantar de galo porque você nunca é cria E é isso, primeiro round daquele jeitão Cês já viram a irmã dos MC, mano Gritou pra um, não grida pro outro Qualquer que começou o round Barulho só pra quem achou que foi, James, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi, MC, família Correto Cês desmerecer ligando aquele jeitão, James 1x0, salta a França A batalha tá ativando, um ataco apurra responde o que que vocês querem ver Eu disse dois, eu me insisto, vão cair no bang bang O que é que vocês querem ver Eu sou James Point, eu tô colando igual Super Point Eu nunca andei de point, mas aqui de frente Só que você não percebe, pois eu faço frente Depois você se esconde, sabe que eu te mato porque você não entende Hoje eu faço rima aqui e agora aqui sem treta Você quer falar que você é Jimmy Point? Eu vou te mandar e vou roubar tua malheta Acho que você que não entende Faço a minha rima porque eu sou decisivo Você quer falar que você é Jimmy Point? Eu sou Super Point, putz, fantástico, amigo, eu sou adesivo Tem mais uma anúncia que não se acostuma Você na verdade não tá de reinar Que você tá ferrando, tu parece até uma ruma Não é questão de uma fuma Ter o senhor agora é freestyle e tu não se mete Não é James Bond, eu te mato congelado Pode me chamar de sub-007 Ei, pode line, você quer, então pode vir pra trocar Nesse flow tá ligado que eu volto nesse beat Tá ligado só pra deslizar, então volta que são Oito, cala a boca Tá na minha vez, não fala na resposta Isso aqui é bate e volta Só que tô batendo tanto que esse maluco aqui não volta O que é isso? Não tô entendendo Tá ligado meu porteiro, você é fraco Não me encaixa nesse beat, por isso agora eu já me destaco Essa lata aqui não me encaixa, só que você não percebe que o freestyle é integral Olha esse cara como é burro, ele quer o seu sub-0 Mas o RJ é 40 graus Acho que você que não percebe, manda cala a boca, só que eu faço a diversão Você não entende nem artista divagão, me manda cala a boca, liberdade de expressão Liberdade de expressão? Tá ligado que eu te falho? E nessa batalha agora é a força fala, liberdade de expressão existe Mas você tem que respeitar o seu próprio local de fala Não tá entendendo? Esse jota é 40 graus, por isso não dá onda É que você é topagano de X9 Se com alguém continuar ruim, vai parar no micro-ondas Vou parar até no micro-ondas Só que não é X9, pois eu faço uma sessão Você que não conhece, me digita Desconfio de quem passa, muita informação Acho que você que não entende Você é minha rima Você não percebe que a tela é até que é X9 Só que você não entende, na verdade Você que é o bloco Eu não entendi no meu telefone X9 Não atendeu o seu telefone X9 Por isso eu faço uma história de improvisação É que você não escutou o Marechal Não é nada se não tem informação Você aqui não tá passando Por isso esse é o bloco Esse é o marido do Flaco Vai vendo como é o emissão de destaque? É emissão de destaque, mas nunca destacado Sabe que eu faço improvisado Você não percebe porque eu sou muito fraco No final da fila você sempre vai ser empurrado Quer falar até de Marechal Você não entende porque o rap é meu exemplo Muito fácil você querer ser um Marechal Me mostra na atitude e nunca dei teu exemplo Não deu o meu exemplo Tá ligado que agora é seu momento Nesse vídeo eu me destaco Sabe que eu te mato E agora eu te deixo de exemplo É falar até esse momento Por isso eu te deixo de exemplo Esse rap hop é um bolo E eu não vi você no corre do fermento Barulho pra essa batalha família E aí os daqueles já estão Barulho só pra quem achou que foi James Família Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Tá bom Tá bom Barulho só pra quem achou que foi James Família Sai na rosa Jamie pra próxima Quer dar um papo? Rapaziada Boa noite como? Queria dar um papo pra geral Que eu te passei Mano tinha um bagulho nesse giro Matei um pão Marcoma Terça-feira agora Hoje foi minha despedida Tô ralando Vou morar em São Paulo Tá ligado? Como? Vou agitar Tô me sentindo um pouco valorizado aqui no cenário Não falo nem da batalha da Rocinha Mais bagulho de artista Que quem nasceu sabe Tá ligado? Hoje foi minha despedida É pra geral independente de vitória ou de derrota Tá ligado? Esse bagulho é sentimento pra caralho pra mim Que como? Eu vou botar de novo aqui Tá ligado? Uma satisfação Minha nova eu não conhecia É isso É isso